Aqui quem fala é a Lana Gaiteira, aqui de Pinhal no Paraná. Hoje eu estou aqui para fazer uma homenagem ao meu ídolo Porca Veia, que acabou nos deixando esses dias. Eu escrevi uma música em homenagem ao Porca Veia e espero que vocês gostem e curtam aí. O meu nome é Lana Gaiteira e puxo versos na ideia Cantando em torno de gaita e alegrando as plateias Sou aqui do Paraná e mantenho a tradição e a minha inspiração O Gaiteiro Porto Veia, sou aqui do Paraná e mantenho a tradição e a minha inspiração O Gaiteiro Porto Veia Sempre foi reconhecido e nunca teve fracasso Talento tinha nessa obra e muita força no braço Veio a morte traiçoeira e chegou como um patasso Se ajuntou com o temporal e levou o pai do gaitaço Veio a morte traiçoeira e chegou como um patasso Se ajuntou com o temporal e levou o pai do gaitaço Com a cor de uma preta pra sempre eu vou emprar A sua voz em meu mundo, lembranças só vão contar Boca veia se bandeou, no céu ele foi morar Cantar com Neide, Pertunce, Teixeirinha e Adeusar Boca veia se bandeou, no céu ele foi morar Cantar com Neide, Pertunce, Teixeirinha e Adeusar O dia deu dia e junho, pra sempre vai ser leitado É uma data conhecida, o dia dos namorados Boca veia foi embora, mas me deixou um recado Que eu ia ser grande e caiteira e cuidar do seu recado Boca veia foi embora, mas me deixou um recado Que eu ia ser grande e caiteira e cuidar do seu recado Um abraço meus amigos!